Fazemos parte de uma família E de um planeta que nos faz viver Mas temos de lhe dar a mão Juntos no presente Temos de lhe dar a mão Hoje e para sempre Um herói como eu e tu Melhor não há nenhum Um herói como eu e tu Melhor não há nenhum